Oi, oi pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Olha só aonde eu estou hoje. Gente, para tudo para esse vídeo e prestem atenção aqui atrás. Olha só o que eu tenho. Aquele momento muito esperado por todos vocês. Uma loja especialista em body. E o mais legal é que aqui tem tamanho único, mas também tem o tamanho maior, que é o tamanho plus size. Gente, body aqui de R$15,00. E o legal é que a loja trabalha somente com dois preços, R$15,18, o mais barato do mercado. Eu nem sabia, pessoal, que ainda tinha body de R$15,00, porque R$15,00 é um preço muito antigo, porque é muito baratinho, né? E sabe por que a loja consegue fazer esse preço? Porque ela é fabricante. E vamos começar com o nosso primeiro modelo de body. Gente, isso aqui é tendência, tá? Olha só, vem mostrar de pertinho, porque ele é todo trabalhado na renda aqui na parte da frente, com o bojo, olha isso aqui. Essa alcinha bem fininha, que é um charme com elástico. E aqui atrás, ele é no suplex e com fecho também. Tudo de muita qualidade. O preço desse body, gente, R$15,00, tá? E nele eu tenho em variedade de cores. Olha só, esse rosa aqui também de R$15,00. Estou apaixonada. Imagine só ele com um shortinho, tanto que ele vai ficar lindo, né, gente? Eu também tenho no mesmo modelo, esse amarelo. Porém, aqui tem preto também. O diferencial aqui da loja, você pode escolher a cor. Isso mesmo, você é cliente que manda. Agora, outra opção que eu tenho, olha esse aqui no canelado. Vem mostrar de pertinho esse? Gente, esse aqui tá muito lindo. Também com o bojo. Olha só o detalhe aqui da frente. Um leve decote também. Aqui embaixo com o fecho e aqui atrás, todos com o bojo. E o legal é que é todo forradinho, tá? Não fica aquele bojo mostrando, não. E continuando, eu tenho aqui esse, gente, verde tá sendo tendência, né? De R$15,00 também, pessoal. Olha só, esse aqui regula aqui na frente. E ele fica muito lindo. Vou até regular pra vocês. Dá um charme aqui na parte da frente da mulher. Olha isso! Gente, isso aqui eu vou querer, tá? Duas alcinhas também. E um body desse aqui de R$15,00. Dá pra você revender de R$49,90 tranquilamente, tá? E o legal é que também tem plus size. O plus size custa apenas R$18,00. O plus size dá pra você revender de R$59,90. Da forma que você quiser. Agora, eu tenho esse aqui preto com branco. Gente, olha esse aqui, o luxo. Esse aqui ficou muito lindo. Também todo com bojo. Essa manguinha aqui, ó. Se você quiser tirar o bojo pra usar com sutiã, você pode também por dentro todo forradinho. Olha só o bojo. Você pode remover. R$15,00 uma peça dessa. E esse pretinho com branco deu um diferencial muito grande, né? Ficou lindo demais. E esse aqui é o canelado. Aquele tecido que estica bastante, tá? Alguns modelos vestem R$38,00, R$40,00. Alguns vestem até o R$42,00. Porque ele estica muito bem, tá? E não tem transparência nenhuma, que é o melhor de tudo. Agora, todo no liso, eu tenho esse aqui, gente. Esse tá muito lindo. Tem esse decote aqui na frente. Estilo golinha V. Mas o charme dele tá aqui, ó. Olha, argolinha aqui na frente. Também com fecho. No canelado. E olha só aqui atrás também pra vocês. E tudo isso aqui por apenas R$15,00. Agora, vamos de neon. Que é tendência, né, pessoal? Esse aqui é pra você chegar chegando. Mostra ele todinho. Olha só. Ah, eu não quero de alcinha. Não tem problema, tá? Eu tenho de manguinha também. Manguinha princesinha. Aqui na frente, ela colocou uma argola. Gente, fez uma diferença muito grande. Ficou muito lindo. E esse aqui é muito chamativo, tá? Esse é tamanho único. Vestindo aí até o R$42,00. Esse também custa R$15,00, tá, pessoal? Olha só a parte de trás. Esse tá muito bonito, viu? Gostou? Quer comprar aqui na Sandra Criações? Gente, pedi do mínimo apenas 10 peças. Você pode escolher a cor. Escolher o modelo do jeitinho que você quiser. Porque ela envia pra todo o Brasil. Transportadora, correio, excursão, aéreo. Do jeito que você quiser. Agora, eu tenho esse outro aqui. Olha só que cor linda. Manguinha princesinha também. Bem bufante. Com preguinha aqui na parte de cima. Aquela famosa golinha quadrada. Com bojo também. Olha o charme desse detalhe da costura aqui na frente. Imagine só no corpo, tá? É uma peça assim, ó. Super modelado. Não é aquele quadrado, não. Ela fez assim, ó. Bem acinturado. Que é pra quando a mulher vestir, gente. Vai valorizar bastante, tá? Colocou uma calça. Uma sainha jeans. Ou um shortinho. O look já está pronto. R$15,00 também esse. Agora, eu vou mostrar aqui um plus size, gente. R$18,00 apenas. Olha só esse aqui de R$18,00. Aqui tem uma manguinha, ele é regatinha. O detalhe dele está aqui na frente pra você regular também. Com bojo. Detalhe aqui, ó. Um recorte muito bonito. E agora, pra mostrar que ele veste até R$48,00. Gente, olha isso aqui. O tanto que estica. Lembrando que não tem transparência. E esse canelado aqui, ele não dá bolinha. Que é o melhor de tudo, né? A loja também emite nota fiscal pra segurança de todos vocês. Continuando com o plus size, eu tenho esse aqui que eu mostrei até no manequim. Ele é aquele ciganinha, ombro a ombro. Gente, ele é muito bonito, tá? Ele é assim, ó. Fica ombro a ombro com o babadinho aqui na frente. Ele é muito bonito. Também vem com o bojo na parte de dentro. É aquela alcinha aqui, ó. Pra ficar no ombro. E aqui do ladinho, tá? Também veste super bem. Atrás, ele é da mesma forma. Apenas R$18,00 e todos vem assim, ó. Detalhe com o fecho pra facilitar aí na hora de vestir, né? Continuando com o plus size de R$18,00. Eu tenho esse outro aqui que ele é manguinha dupla, tá? Olha só. Mostra de perto essa manguinha. Ela tá muito bonitinha, tá? Bem diferente mesmo. Olha só, como não tem transparência. Mostra até aqui, ó. Minha mão por dentro. Não fica marcando também não, tá, gente? É uma peça muito bonita e super diferenciada. Mas olha só aqui atrás. E imagine só nas costas, né? Vocês sabem que pouca gente faz o tamanho maior. E aqui tem. Geralmente o pessoal faz body, mas só tamanho único, né? E aqui não. Agora, continuando com... Ó, gente. Esse aqui é o plus size também. Eu tenho esse aqui. A alcinha dele é de amarrar aqui em cima. Pra você regular também. Vai com o bojo. Esse aqui é o branquinho. Mas dá pra ver aqui atrás que tem variedade de cores. Vamos mostrar aqui, ó. Tem branco, tem verde, tem plus size, tem rosa, tem preto, tem neon. Tudo que a tendência, ela procura fazer aqui pra vocês. Agora, eu quero focar nesse aqui. Gente, olha só. Com zíper aqui na frente. Esse ficou muito bonito. Foca nesse zíper, que é o charme dessa peça. Esse é 15 reais, tá? Com o bojo também. Ele é muito bonitinho. Dá pra ver... Esse de 15, dá pra você revender de 49,90 tranquilamente. Dá pra ganhar muito dinheiro com essa peça. Agora, eu tenho aqui outra cor também. E o que não falta é modelo, tá? Vocês podem entrar em contato, pedir o catálogo. Como eu falei, a loja envia pra todo o Brasil. Olha só esse aqui, gente. Vem de pertinho também mostrar. Essa manguinha pra você regular. Olha isso aqui, que legal. Fica muito bonitinho. Vocês estão vendo de pertinho? Que a costura é muito boa, tá? O acabamento dela tanto por dentro, quanto por fora também. Costura reforçada, pré-espontada, pra não abrir fácil. Então, é uma peça que dá pra revender mais caro, pra você ganhar dinheiro. Não vai rasgar, tá? Não vai saturar também. Agora, continuando, eu tenho esse outro modelo aqui no branquinho. Gente, olha essa peça aqui. A manguinha, ela é pra ficar bem soltinha, tá? Aqui na frente, pra você fazer um lacinho também. Esse aqui é no tamanho único, vestindo até o 42. Gostou ou quer comprar? Forma de pagamento. Depósito, transferência, pix. Pra você que não está com o dinheiro, não tem problema também, não. A loja passa cartão de crédito à distância, apenas com uma crédito, que é bem pouquinho, né, gente? Mas compensa também. Dá pra comprar, dá pra parcelar, dá pra começar o próprio negócio, quem quiser. Agora, continuando com outra opção, eu tenho esse aqui, com preguinhas assim na manga. Esse aqui é muito bonito, tá? Imagine só no corpo. Esse também vai vestir até o 42. A golinha dele é aquela golinha assim, ó, mais alta. Gente, esse aqui é super estiloso, tá? Tudo que está na moda, ela tenta produzir aqui pra vocês. Já falei que é fabricante, por isso que o preço é bem baratinho. Parceira nossa, super confiável. Vocês podem comprar tranquilamente. Quem comprar, vai receber tudo certinho no conforto do seu lar. Continuando com o body, eu tenho esse outro aqui. E fora que tem muito mais no catálogo, tá, gente? Eu estou mostrando somente uma pequena parte, mas tem muito mais pra vocês verem. Vou continuar mostrando esse outro modelo. Olha só esse aqui no lilás, também regatinha. Aqui na frente tá um charme, né, gente? E dá pra acreditar que esse custa 15 reais apenas. Eu acho muito baratinho, porque eu já vi de 18, de 20, de 25. Agora, nesse preço, vocês precisam tirar a print e enviar no WhatsApp da loja, tá? Tem uma equipe aqui, ó, preparadíssima pra atender todos vocês e o mais rápido possível. Agora, esse aqui também é o ciganinha, mas você pode usar da forma que você quiser. O charme dele é esse aqui na frente, ó, babadinho. E também com botões. E ele também vem com o bojo. Mostrando a parte de dentro pra vocês. E esse também custa apenas 15 reais. Agora, eu tenho mais um body aqui. Esse aqui também é neon, né, gente? Sabe que é tendência. Olha esse aqui, ó, de manguinha também, muito bonitinho. O charme dele aqui na golinha. E pra você regular também. Esse vai vestir até o tamanho 42. E essa loja, pessoal, é tão legal que olha só o que eu tenho aqui no tamanho plus size. Blusas no cedinha. Esse aqui vende bastante, vende que nem água, tá, gente? Olha só, vestindo até o 52, manguinha dupla também, com gotinha aqui na frente. O melhor de tudo é o preço dessa blusa aqui. Apenas 18 reais. Gente, tamanho maior nesse preço não tem. De 18? Se tiver, me manda aí, tá? Que não tem não. Já andei tudo aqui. Continuando, eu tenho outra aqui. Essa tá muito linda, toda estampada. E é aquele estilo pra ficar soltinho, tá? Vestindo também até o 52, golinha verde, 18 reais. Essa tá muito linda. E é o crepe cedinha, aquele crepe muito gostoso, super macio. Não é quente, eu gosto bastante desse tecido. E vende super bem, tá? E agora, outro modelinho que eu tenho aqui, ó, manguinha dupla também. Olha, a gotinha aqui na frente. Já mudou a estampa completamente. Aqui as estampas são lindas demais. E só lembrando, pra vocês querem comprar, o pedido mínimo, apenas 10 peças, tá? E aqui atrás, tem pra você regular também. Olha só que legal, na hora de vestir. Então, facilita muito, né? E nesse preço, só lembrando, de 18 não tem. Então, aproveitem pra comprar. Agora, eu tenho aqui outro modelo. Olha só, esse aqui já mudou aqui na frente completamente. Pode mostrar que tem uma aberturinha de uma renda, gente. Muito bonita. Golinha verde também, tá? E tem um comprimento muito legal. Não é aquele comprimento curtinho, não. Não fica mostrando a barriga. É uma peça mesmo assim, ó, confortável demais. Continuando. Não quero de manguinha. Não tem desculpa. Eu tenho de alcinha também. Detalhe, tá? Alça regulável. Olha só aqui. Pra você regular e usar da forma que você quiser. E só pra mostrar que não tem transparência, vamos lá para o nosso teste também aqui da minha mão. Gente, esse tecido aqui, vocês precisam pegar nele, tá? É macio demais. E eu vou ver agora aqui se tá bem feito, se tá bem costurado, tá? Vem mostrar aqui agora, olha só, nocedinha, tudo bem costuradinho, bem feitinho aí pra vocês. Olha só aqui por dentro também. A costura é reforçada, tá? E o legal é que a loja, por ser fabricante, ela não vende só pra quem tem CNPJ, não. Vende pra você lojista, sacoleiro, atacadista, quem quer começar o próprio negócio. Aqui ela vende pra todo mundo. E pra vocês que vierem até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. É super fácil de encontrar. Fica localizado aqui no Shopping Centro-Oeste 1, o Corredor 11. E agora vem aqui comigo pra você achar super fácil. Número da loja 489. Então venha conhecer a loja pessoalmente que vocês vão gostar bastante. Mas pra você que não consegue vir aqui, não se preocupe porque a loja envia pra todo o Brasil. É só entrar em contato. Vai ficar na descrição do vídeo o link do WhatsApp. Quem quiser, clica lá, tá? O Instagram também e o endereço. E esse aqui foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau.